Logo no início da temporada de furacões, você inicia um esforço de comunicação muito forte, as autoridades locais fazem isso e o consulado participa desse esforço direcionando a informação especificamente para a comunidade brasileira, pegando os elementos mais importantes e oferecendo em português, apontando quais são os sites de atualização, porque as informações vão mudando ao longo da temporada de furacões. Então, garantir que as pessoas têm um plano emergencial, conheçam uma rota de evacuação, tenham o planejamento de quais são os amigos ou parentes que poderiam ser contactados na necessidade de uma saída emergencial, nós fazemos todo esse trabalho de alerta previamente. Nós fazemos isso no consulado geral em Miami e o consulado geral do Brasil em Orlando faz o mesmo. Tornados, a dificuldade que existe é um pouco a imprevisibilidade, porque a meteorologia consegue fazer o desenho provável de passagem do furacão, mas o furacão lança tornados antes da chegada do seu centro. Foi o que aconteceu com o Milton, os tornados chegaram ontem, atingindo áreas que não eram apontadas como as áreas de maior risco por conta do furacão. Então, por exemplo, das 11 vítimas, 4 morreram em St. Lucie, um condado na costa oeste, longe do ponto de chegada, mas é o efeito gerado por tornados. E a infelicidade deles terem passado por uma zona densamente ocupada. Pois é, consul, queria perguntar para o senhor há quanto tempo que o senhor está aí e que a gente sabe que há essas temporadas de furacões, mas justamente essa sequência do Helene associado ao Milton num curto espaço de tempo fez com que houvesse um maior estado de atenção, de emergência e de maior mobilização das autoridades e das próprias comunidades. Dá para a gente dizer que esta atual temporada foi atípica ou exigiu um preparo maior do que nos últimos anos? Como é que a gente colocaria esse atual momento numa escala de comparação com outros anos? Certamente, certamente a situação atual é atípica porque nós tivemos, historicamente, o menor espaço de tempo entre a chegada de dois furacões de grande impacto na Flórida. Esse curto espaço entre Helene e Milton é atípico. Por um lado, gerou um problema, porque uma das dificuldades do Milton, um dos temores, era o que vai acontecer com o entulho ainda espalhado pelo Helene quando passar um novo furacão e lançar isso no ar. Agora, hoje, o que se está dizendo é a experiência do Helene fez com que a população engajasse muito mais seriamente no esforço de saída tempestiva, a evacuação. E isso talvez seja um dos fatores pelos quais o número de vítimas seja menor do que foi a passagem do Helene pela Flórida. Consul, por fim... Pelo menos até agora.